Tomás não mediu esforços na hora de mostrar serviço para o São Paulo. Por causa de uma cláusula em seu contrato, o jogador não poderia defender o Red Bull contra o Tricolor, dono de seus direitos, na partida do último domingo, 11, no Morumbi. No entanto, o Meia pediu para a equipe do interior, que arcou com a multa de 40 mil de reais e conseguiu a liberação da escalação do atleta. Tomás volta ao São Paulo no término do Campeonato Paulista, foi emprestado pela falta de espaço, e na sua volta pode ser emprestado de novo a um clube da Série A ou da B. A sexta-feira promete ser agitada no São Paulo. A previsão é de que um novo técnico Diego Aguirre e o reforço Regis trabalhem no CT da Barra Funda. Nesta terça-feira, o lateral direito de 28 anos se despediu do São Bento com um vídeo de agradecimento publicado nas redes sociais. Ele havia feito exames e acertou o contrato até abril de 2019, com possibilidade de aumentar o vínculo por mais três anos. Aguirre, por sua vez, ainda resolve pendências com seu visto de trabalho e por isso não deverá comandar a equipe em Maceió, nesta quarta-feira, contra o CRB, pela terceira fase da Copa do Brasil. A previsão é de que a burocracia seja regularizada nos próximos dias. O interino André Jardini treinou a equipe e viajou com a delegação à tarde. Mesmo assim, Aguirre iniciou o trabalho e participa da montagem da estratégia do time. Regis será a sétima contratação do São Paulo para o ano. Antes, foram contratados Jean, Anderson Martins, Nenê, Diego Souza, Treles e Valdívia. Na entrevista de apresentação, Aguirre não descartou buscar novas peças, tenho de aproveitar ao máximo os jogadores que temos. Vamos transmitir confiança para mostrar no campo o nível que tem. Há conversas que são internas. Não está fechada a possibilidade de algum jogador ver, mas agora não é a prioridade, disse Aguirre. O grupo não é perfeito, mas está adiantado. Uma peça ou outra vamos discutir com a comissão técnica, afirmou o executivo de futebol Raí. Nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió, AL, São Paulo e CRB define quem vai à quarta fase da Copa do Brasil, para encarar rival que será conhecido em sorteio. O tricolor venceu a ida no Morumbi, no dia 28, por 2 a 0, e pode perder por até um gol de diferença para avançar. A equipe alaguana precisa ganhar por vantagem superior a dois gols, e trunfo nordestino por dois de diferença leva a decisão para os pênaltis. Balançar as redes fora de casa não vale como critério de desempate. A provável escalação do São Paulo é a seguinte. Jean, Júnior Tavares, Arboleda, Rodrigo Caio, Militão, Petros, Juscelay, Cueva, Marcos Guilherme, Valdívia, Treles.